Bom dia a todos. O Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, CISL, apresenta agora a palestra técnica O Futuro do Plone, ministrada por Eric Andrei, sócio e CEO da Simps Consultoria, com passagens em empresas como Microsoft Brasil, Vesta Technologies e Editor Abril. Atuante nas comunidades open source, é membro fundador da associação Python Brasil, membro do board da Plone Foundation e core developer do Plone. Peço por favor a todos os participantes aqui presentes, que no momento das perguntas, aguardem o microfone, para os que estão assistindo via streaming, possam também escutar. As perguntas também podem ser enviadas via twitter, arroba cisli, govbr, tudo junto, ou pelo e-mail cisli, arroba cepro.gov.br. Olá, bom dia a todos. A gente tem uma acessibilidade. Ele parte do princípio que você tem um modelo de portal pronto para usar. Então, isso gera aquela sensação de que, nossa, os sites Plone, todos têm mais ou menos a mesma cara. Principalmente porque as pessoas esquecem de mudar ou fazer os ajustes necessários. E ele parte do princípio que você deve adaptar ao invés de construir do zero. Quanto mais você adaptar, melhor, obviamente sem tentar reescrever a roda. Então, deixando claro, o Plone é um CMS. Como vocês podem olhar nesse estudo do Real Story Group, ele está aqui no canto inferior esquerdo da tela de vocês. Ele atende os conceitos de sistema de gerenciamento de conteúdo para web. Ele atende os conceitos de sistema de gerenciamento de portais e integração de conteúdo. Ele serve para você pegar conteúdos de várias fontes de dados, integrar, fazer o famoso mashup. Obviamente mantendo os padrões de acessibilidade. Afinal, nós estamos falando de sites de governo também. E ele trabalha bastante com colaboração e software social. Para deixar claro, a gente tem competição em duas frentes. A gente compete, o que eu costumo dizer, entre-level, com Drupal, Wordpress, Joomla. E todo o novo sistema open source escrito em gestão de conteúdo, escrito em PHP, Python, Ruby e BrainFuck. Todo mundo fala, ah, eu tenho um sistema de gestão de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente é considerado competição para LifeRay, SharePoint e Alfresco. Então, é assim, o Plone é um sistema que é flexível bastante para competir com SharePoint em intranets e LifeRay em grandes portais. Isso é importante, flexibilidade é tudo. Você não precisa ter seis soluções diferentes. Você tem uma e você vai adaptando ela. Uma coisa importante. Plone não é um framework genérico para desenvolvimento web. Dentro do mundo Python, eu listei alguns aqui e ainda, provavelmente, eu esqueci vários. Mas, você tem Django, Pirâmide, Flask, Web2Py, BlueBring, que é o antigo ZOP3. O Grok, que é baseado no BlueBring, ele facilita um pouco as coisas e por aí vai. Você tem várias opções. O fato é, as empresas que realmente trabalham com Plone hoje no mundo, que fazem grandes projetos de deployment com Plone, elas usam o Plone para fazer toda a projeção de conteúdo e toda vez que tem uma aplicação que é um pouco mais especializada, elas escolhem um outro framework que faz integração. Isso não é feio. Isso não é, como se diz, não é uma solução ruim. Aliás, é a solução ideal. Cada vez mais, você vai escolher as melhores ferramentas para cada cenário que você tem. Dentro desse mundo de frameworks Python, a comunidade de Plone tem uma preferência clara, sabida e aberta pelo Pirâmide. Quem trabalhou com ZOP, a hora que você migra para o Pirâmide é extremamente fácil, porque ele foi desenvolvido pelas mesmas pessoas que trabalharam no desenvolvimento do ZOP. Então, você tem as mesmas preocupações com soluções enterprise que o ZOP sempre teve, integração com vários temas, cenários bem complexos em termos de integração. E, ao mesmo tempo, ele é considerado um micro framework, então você não precisa saber muito, escrever muito código para começar a desenvolver com ele. Essa é uma aposta não oficial do Erico, pessoa física, mas é muito, muito provável que, em algum momento no futuro, o Plone e o Pirâmide sejam muito integrados. Leia-se. Você tenha tutoriais na web de como fazer aplicações mistas entre Pirâmide e Plone. Na última Plone Conference, a gente teve pelo menos umas seis palestras de pessoas falando de como elas desenvolveram soluções com Pirâmide para resolver problemas no Plone. Exemplo, vocês aqui, vocês têm uma solução de capture acessível, isso, aquilo, aquilo outro. Esse foi o exemplo número um dado para usar Pirâmide. Por quê? O Plone não aguenta, aguenta. Só que você fazer isso com Pirâmide, você consegue aplicar numa escala muito maior, você não vai ter uma solução, não vai ter o capture para um site, mas você pode ter um serviço de capture para todos os sites que você trabalha internamente, e essa solução integra perfeitamente com o Plone e com outros sites. Alguns números. A gente está na versão 4.2, saiu a 4.2.1. A gente, se o cara que faz o instalador para a Mac e o cara que faz o instalador para a Windows trabalhar no direito, a gente vai anunciar ela hoje, no final do dia. Ou seja, provavelmente não vai ser isso, porque eu estou aqui. E eu sei que o pessoal da Infold ainda não começou a trabalhar nisso. Mas, está na versão 4.2, a gente tem mais ou menos 400 desenvolvedores core. Desses 400, uns 160 são ativos nos últimos seis meses. Ele já é traduzido para 40 idiomas. A gente tem mais de 1.500 plugins. Eu acho que aqui no CEP vocês devem ter, ou pelo menos uma centena deles, que vocês não devolveram para a comunidade, ou não tinha sentido. Mas vocês têm soluções próprias. E eu acho que o número mais importante hoje é, ele aguenta 27 requests por segundo numa instalação padrão de Plone. Sem colocar Cashflow, sem colocar o sucessor do Cashflow, que é o Plone App Caching. Se você instalar o Plone, ele aguenta 27 requests por segundo, numa máquina pessoal. Só como ponto de comparação, o WordPress, o Drupal e o Joomla, nenhum deles passa de 10 requests por segundo. E eles são PHP, eles são leve. Vocês conhecem a lenda de que o Plone era pesado? Pois é, está aqui a resposta. Eu estou aqui em Brasília com o Carlos, da SubCD. Dá um tchauzinho, Carlos. Acho que ninguém vai te ver, mas ele dá um tchauzinho. Ele estava no Fizzly, e ele viu eu fazendo essa demonstração de Plone, Joomla, WordPress e Drupal, sendo servidos da mesma máquina virtual, e eu fazendo o AB na hora, mostrando o número de requests por segundo. Eu acho que essa é uma comparação bem digna. Em termos de consumo de memória, o Plone 4.2 é absurdamente mais econômico do que qualquer versão 3. isso daí não é só uma vantagem do Hall, porque o pessoal do Plone é maravilhoso, fantástico, e sim porque a gente mudou de Python 2.4, agora para 2.7. Python 2.4 notoriamente tinha problemas de garbage collection com relação a liberar memória, isso era um problema sério, a gente sabe disso, e qualquer instalação Plone 3, você tem que ficar dando restart nela, para não consumir muito a memória. No Plone 4, isso desaparece quase por completo. Quando eu falo de desenvolvimento, reforço de novo, porque a gente tem muito desenvolvedor core, a semana passada a gente teve o simpósio de Plone aqui em Brasília, e esse número subiu em mais 18, a gente conseguiu 18 pessoas daqui, que estavam no simpósio e assinaram, eu não sei se os nossos amigos do CERP assinaram, estou olhando para você, mas várias pessoas assinaram, e mais interessante assim, várias pessoas contribuíram. Então, é assim, a gente tem uma comunidade ativa e crescente. Uma das grandes características, uma das vantagens, um dos fatores para isso que está acontecendo, é o código todo do Plone saiu do svn.plone.org, e mudou para o GitHub. Como ele está no GitHub, as pessoas simplesmente, ah, eu quero fazer uma melhoria, ela vai lá, forca o código, testa, faz a melhoria, e faz um pull request. Isso traz para a gente, também a característica de você ter code review, que era uma coisa que era muito complicada de você implementar em um projeto open source, e por quê? Está todo mundo mexendo no código o tempo todo. Agora com o pull request, a hora que você faz o pull request, alguém tem que aprovar. Óbvio, por exemplo, eu posso aprovar o meu próprio pull request, só que a gente tem uma, uma boa prática que é o seguinte, ah, você tem um pull request, alguém, outra pessoa vai lá e aprova, outra pessoa vai e analisa o seu código. Eu aprendi muito, desde a mudança para o GitHub, graças a isso. Várias vezes eu fiz pull request, e vieram comentários perguntando por que eu fiz a implementação de um jeito, e não de outro. Isso ajuda horrores, você vira um programador melhor. Outra característica importante é, a gente tem times especializados, dentro da comunidade, a gente tem grupos de pessoas especializadas, para melhorar o Plony. Porque o Plony, ele é um sistema grande, hoje, e eu tenho um time de pessoas, que é especializado em, por exemplo, interface de usuário. Hoje, ele é, liderado pelo Natan, lá da Universidade de Wisconsin, ele acabou de assumir, eu acho que faz dois dias. Esse é um time que, pensa, em interface de usuário, ou seja, o layout do Plony, a questão de usabilidade do Plony, principalmente acessibilidade. Uma coisa, o layout do Plony, ele é feito para ser feio. O layout novo do Plony 4, o Alexander Lim, ele disse com todas as letras, eu fiz um layout, simples, direto e feio, para que as pessoas mudem. O layout anterior, que foi até a versão 3, quando ele apareceu lá, em 2000, e alguma coisa, ele era considerado bonito, e prático. Aí você fala assim, nossa, como é feio. Pois é, 12 anos depois, ele é feio. Mas em 2000, ele era bonito, e prático, a tal ponto que a Wikipedia, usa ele até hoje. Tá certo? Então, o que acabou acontecendo, é boa parte dos sites Plony, desenvolvidos nessa época, ficaram com essa mesma cara. Isso gerava o problema de, ah, sites Plony sempre tem essa cara de site Plony. Né? Outra característica, o Plony é totalmente testado, a gente tem teste unitário, teste funcional, para tudo dentro do Plony. O que isso significa? Você mexeu no código fonte do Plony, vai ter que ter um teste novo. Não adianta você simplesmente falar, ah, eu corrigi um bug. A gente não acredita na sua palavra, tem que ter o código de teste correspondente. E mais que isso, além da gente não acreditar na sua palavra, a gente tem o modelo de desenvolvimento baseado, é o shame-driven development, que é o desenvolvimento baseado na vergonha, né? E parte do seguinte princípio, a gente tem um modelo de integração contínua. Então, toda vez que alguém faz um commit, ou um pull request é aceito no Plony, automaticamente inicia um processo de rodar todos os testes no Plony, tem um servidor onde você pode acompanhar isso, o jenkins.clony.org, que é essa tela, no meio do lado direito, você vai ver, aqui tem vários exemplos de 2011, isso vai rodar todos os testes do Plony, e esses testes demoram mais ou menos 40 minutos para rodar, porque é muito, muito teste. E se você quebrar o build, por exemplo, se ela ficar vermelhinha, como está ali na 780, 781, a pessoa que quebrou o build recebe um e-mail, e as pessoas encarregadas em manter, fazer o release do Plony recebem um e-mail. Então é assim, você roda os seus testes antes de submeter, porque se quebrar, muita gente fica sabendo. E isso realmente melhorou a qualidade do código do Plony, muito. Ultimamente, para projetos que estão hospedados no GitHub, tem um serviço equivalente ao Jenkins, só que, Open Source, rodando como serviço na internet de graça, chamado Travis. Então, vocês estão vendo aqui, aqui eu coloquei a URL, travis-ci.org.collective. Boa parte dos projetos do Collective estão adotando integração contínua também. Exemplo, o Collective Pulse, Collective Pulse, na verdade, que é o produto para fazer enquete, que a gente desenvolveu para o governo da Venezuela, originalmente, agora já está sendo usado em outros projetos. Toda vez que você faz um commit, automaticamente dispara a integração contínua no Travis, ele vai lá e avisa, olha, passou ou não passou. E mais que isso, se você fez um fork e faz um pull request, ou o pull request é mergeado pelo Travis, num ambiente não de produção, ele faz o merge, roda a integração, se passar ele te avisa. Então é assim, ficou muito mais fácil você, inclusive, gerenciar os projetos a pensar assim. O fato do Pulse ser muito, muito testado, leva a uma outra característica, que é o Plone é extremamente seguro. Mas aqui são dados atualizados até o final do ano passado, e vocês vão olhar a evolução de bug, de falhas de segurança, falhas de segurança no core do produto, a gente não está falando de nenhum add-on, nenhum plugin. Então é assim, o pior ano do Plone, que foi o ano passado, a gente teve oito falhas informadas, ok? O melhor ano do Drupal, foram nove falhas no ano passado, tá certo? O melhor ano do Joomla, foram 66 em 2007. O melhor ano do WordPress, foram 13 em 2010. aí você fala, nossa, oito falhas de segurança, quantos sites realmente foram invadidos? Nenhum. Nenhum site, a gente não tem conhecimento de nenhum site, que foi invadido, graças à falha de segurança. Óbvio, se eu tenho a senha de acesso do Carlos, aqui da SubCD, a vida fica mais fácil, para fazer o BeFacing no Portal Brasil. Mesmo assim, é mais complicado. Mas, uma outra coisa interessante, dessas oito falhas de segurança, que estão aqui no Plone, em 2011, sete, foram reportadas, para o CVE, que é o órgão, do governo americano, que meio que, centraliza os reportes de falha, pelo time de segurança, do próprio Plone. Então, o time de segurança do Plone, fica pensando em formas novas, e inovadoras, de hackear o Plone. Eles encontraram sete, ano passado, avisaram, isso passou, isso foi para a base de dados, e todas essas falhas, tinham um fixo lançado, em uma semana depois, do anúncio da falha. Leia-se, a gente avisa que tem uma falha, a gente não dá os detalhes, avisa todo mundo, olha, você tem uma semana, na semana seguinte, em um horário, o fixo é liberado, você aplica em todas as suas instâncias, e a vida continua. Isso daqui, mostra, o tamanho da responsabilidade, que a gente leva, considera segurança. Eu lembro, o Carlos, o Chiru, eu, quando a primeira falha de segurança, o primeiro, desses fixos foi anunciado, foi em Deus os acuda, e nossa, como nós vamos fazer, a vida, assim, 200 sites aqui, 300 lá, 400 lá, como a gente vai aplicar o patch em todos? Foi em questão de, uma hora, todos os sites que a gente conhecia, estavam atualizados. Uma hora e meia depois, eu e o Chiru, a gente descobriu, como fazer o, fazer o, explorar a falha. Inclusive, essa é uma característica interessante, por que demora uma semana, para ser anunciado? Porque dá tempo de grandes instalações, pessoas com grandes instalações, se prepararem, para fazer o patch. Se você tem uma falha de segurança, e solta o fix na hora, é assim, o cara que tem dois sites, ele vai lá, aplica o fix, e ele tem todo o tempo do mundo, para entender, ah, como isso funciona, como isso pode ser explorado. E aí você vai, e vai nos sites grandes. Então, eu acho que o grande, a grande lição aqui é, a gente se preocupa muito com segurança, a gente tem um time de segurança muito forte, a gente tem um time de segurança, que se reporta apenas ao time de segurança. Então, é assim, eu sou do board da Prolifoundation, se eu pegar e, ligar para o Matthew Wilkins, que é um dos caras do time de segurança, e falar assim, eu quero saber qual é o bug, ele vai falar, não, não vou contar, e ainda vou reportar, que você, está forçando a barra para saber. Então, essa é uma característica importante, do, do, do mecanismo como a gente trata, toda a parte de segurança. Alguns caminhos de futuro, isso daqui é, isso daqui é, eu acho que é uma das primeiras vezes, que vocês vão ver, a gente falando mal do Plony, e é importante vocês saberem as razões. Primeira coisa, o Plony tem 10 anos de história, a gente, a gente, tem um movimento dentro da comunidade agora, que é o, que é quase criar o manifesto, da segunda década do Plony, e já está com 11 anos de vida. em 11 anos, muita coisa aconteceu. Eu posso, eu posso dar o grande exemplo, em 11 anos, há 11 anos, peraí, fazendo uma conta rápida aqui, há 11 anos, o World Trade Center estava de pé, o Brasil, ainda não era penta campeão, o Ronaldo Fenômeno, estava acabado para o futebol, e era magro, o Ronaldinho Gaúcho, talvez um dia jogasse futebol, muita coisa mudou de lá para cá. Aliás, há 11 anos, a gente não tinha Lula, a gente não tinha Dilma, a gente não tinha crescimento contínuo, o Brasil ainda era, era o reflexo de 2009. É, desculpa, eu gosto disso. O que é importante mostrar em toda essa coisa, 11 anos é muito tempo. 11 anos na web, é absurdamente longo, é um tempo absurdamente longo, o Facebook não existia. Boas práticas não existiam. O Plony foi desenvolvido inicialmente sobre ZOOP 2 e CMF. O ZOOP 2 foi pensado em 1995, 96. O ZOOP 2, ele está para o mundo de Application Servers, ou para o mundo de desenvolvimento web, assim como a Apache está para o mundo de servidores web. Ele é o reflexo de uma outra era. Ele é o reflexo de uma era em que, se você precisa escalar o seu site, você compra máquinas maiores. Você pensa em estruturas maiores. A vantagem do ZOOP 2, que foi inovadora era, ele partiu do princípio, que ao invés de você só comprar máquinas maiores, você poder colocar máquinas uma do lado da outra, com o Zio Server. Isso foi inovador lá atrás. O CMF foi uma solução desenvolvida pela ZOOP para facilitar a criação de sistemas de gerenciamento de conteúdo. O Plony é um dos sistemas de gerenciamento de conteúdo que existem em cima do ZOOP 2. Tem um outro chamado Silva, que é um sistema holandês muito popular na França. Teve um sistema chamado CPS, de uma empresa Nuxil. Tem um sistema chamado ZMS, que é um CMS voltado para a área médica, é um sistema alemão. E tem o ZOOP Content Management Server, que é da própria ZOOP Corp. Então você tem um ecossistema de empresas, de soluções que usavam o CMF. 2001, 2002, 2004, o mundo era maravilhoso. Em 2001, saiu a ideia do ZOOP 3. Quem aqui já ouviu falar de ZOOP 3? 1, 2, ok. O ZOOP 3 foi uma ótima ideia, que é o seguinte, se vocês chegaram para o Jim Fulton, que é o pai por trás do ZOOP 2, o dono da ZOOP Corp falou assim, se você pudesse fazer tudo de novo, como você faria? Jim Fulton, eu tenho umas ideias, então você pode fazer tudo de novo. Faz. O ZOOP 3 é, na verdade, o ZOOP 2 pensado para o paradigma que a gente tem hoje. É uma estrutura componentizada, você pode pegar pequenas partes, ao invés de instalar todo o application server com tudo. Você vai falando, olha, eu quero usar só essa parte pequena aqui, eu quero usar só essa outra parte pequena. É trabalhar com componentes? É. Você permite configuração de aplicação, só para dar um exemplo, uma das grandes características do ZOOP 3 é você fazer o deploy, imagina o seguinte, eu venho, desenvolvo um sistema, faço o deploy aqui no Serpro. Aí o Serpro vai começar a manter. Ao invés de ele mexer no código fonte do meu sistema, ele simplesmente sobrescreve os componentes que eu estou utilizando, sem tocar no meu código fonte. Por exemplo, esses dias eu estive trabalhando em criar a versão estática do site da Rio mais 20, que foi desenvolvido para vocês. E eu vi lá que vocês têm uma versão do língua plona interna do Serpro. E isso é a forma como a gente trabalhava com o ZOOP 2. No ZOOP 3, você simplesmente cria um produto seu que seletivamente vai lá e vai sobrescrevendo pedaços, por exemplo, do língua plona. Vantagem, isso fica muito mais limpo. Você não precisa manter o código de outra pessoa. E você consegue separar muito bem o que é o código original do que é a adaptação sua. Fica absurdamente mais são o negócio. Só que tem um problema. O ZOOP 3 era uma ótima ideia, veio com várias iniciativas boas, só que ele tinha um problema sério, que é o nome. ZOOP 3 significa o quê? É uma nova versão do ZOOP 2. Só que não existe o ZOOP 1. Então você tem ZOOP 2, aí o ZOOP 3, aí todo mundo vai migrar para o ZOOP 3. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o Plone, as pessoas falavam assim, quando a gente vai migrar para o ZOOP 3? Isso são nove anos depois, a gente não migrou para o ZOOP 3. Por quê? Porque não é uma evolução. Ele é um outro caminho, totalmente diferente. A gente tem hoje, qualquer site trabalha com ZOOP 2, CMF, Grok, ZOOP 3, e mais uma série de outras tecnologias. Isso gera o cenário em que o Plone é muito complexo. Você treinar pessoas novas para trabalhar com Plone é um inferno. Ok? E assim, a gente não pode esconder isso. vantagens disso. O Plone é complexo, mas ele é robusto. Então, boa parte das coisas que as pessoas normalmente precisam em sites, gestão de conteúdo, ou sites de institucionais, em geral, o Plone já faz a caixa. Você não precisa escrever código. fato, boa parte das pessoas não conhece as funcionalidades do Plone. Só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma pergunta, aí vocês levantam a mão, quem estiver na videoconferência, que eu não estou vendo vocês, mas eu acredito que vocês levantaram a mão. Quantas pessoas aqui sabem que se você moveu um conteúdo, se você for lá no site, moveu o conteúdo, a URL antiga continua funcionando. Vocês daqui, sabiam disso? Fez isso desde o Plone 3. As pessoas não sabem. Então, basicamente é o seguinte, eu quero mudar uma área inteira de um site, eu vou lá e recortar, cola em outro lugar. Requisições para a área antiga são automaticamente redirecionadas para a área nova. Essa funcionalidade está desde o Plone 3. As pessoas não sabem. Quando eu falo as pessoas, você fala assim, ah, mas é porque a gente não é ligado na tecnologia. Desenvolvedores do core do Plone não sabem. O presidente da Plone Foundation descobriu isso há um mês e meio. Quando eu contei para ele que eu tinha mexido em umas coisas, ele, não, mas os links? Não, os links funcionam. Ah, é? Ah, é. Outro exemplo, vocês já ouviram falar de regras de conteúdo? Basicamente, você vai lá, tem um painelzinho que você fala, olha, toda vez que alguém postar uma imagem nova nessa pasta, eu quero que ele mova para outra. Toda vez que alguém colocar uma notícia e pedir aprovação, eu quero mandar e-mail. Toda vez que alguém, por exemplo, colocar um conteúdo novo, com uma tag, com uma palavra-chave cadastrada no Plone, eu quero que isso seja automaticamente enviado para a minha conta do Twitter. Que ele tweet automaticamente, ou que ele coloque isso na minha página do Facebook. integração com a rede social. Isso está lá, no Plone. Tem plugins para integrar com a rede social A, B, C. Tem plugins para mandar o conteúdo de um Plone site para N lugares diferentes. Ok? O melhor exemplo que eu lembro é a OAB de São Paulo, a gente desenvolveu há vários anos, uma solução baseada em regra de conteúdo que é o seguinte, você vai e publica a notícia. A hora que publica a notícia, eu disparo um trigger, esse trigger vai e publica essa mesma notícia em uma base SQL Server. Por uma simples razão. Todo dia de manhã, a OAB de São Paulo manda 150 mil e-mails para advogados. E esse é um sistema que permite que o advogado vá lá e fale, eu quero receber notícias sobre os óbitos aqui da OAB, sobre notícias relativas à sessão de tal lugar, isso, aquilo, aquilo, outro. O sistema foi desenvolvido e ele funciona. Lembra quando a gente foi implementar o site, o pessoal, ah, vocês vão reescrever isso? Não, pelo amor de Deus, ele funciona, a gente não quer tocar nesse cara. O que a gente faz é, publicou, vai lá e coloca a notícia no site. Tem muita coisa que está no Plone e as pessoas não conhecem. Além disso, as pessoas agora descobriram algumas coisas novas, tipo base de dados no SQL, né? Isso é a mania do momento. Todo mundo fala de no SQL. O Plone trabalha em cima de no SQL desde o dia zero. O ZODB é uma base de dados não SQL. Ok? Ela é uma base de dados orientada do objeto. Só que tem algumas características importantes do que está acontecendo. Quase toda empresa tem DBAs extremamente bem pagos. Esses DBAs também tiram leite de pedra de base de dados, seja ela Oracle, Postgres, uma SQL, SQL Server. No passado, no passado não, leia-se, até agora, quase todos os sites Plone que precisam de escalabilidade, você trabalha com a base de dados do ZOOP, o ZODB, através de um confronto chamado Zio Server. Ok? O Zio Server é um servidor, basicamente, ele fala a RPC com as instâncias do ZOOP. As instâncias falam, eu quero tal informação. Ele vai lá, pega, manda de volta. Qual o grande problema do Zio? O Zio é uma solução muito boa, performática, inclusive, em vários casos, ele é mais rápido para a leitura do que o Postgres. De novo, caixa e caixa, pegando a instalação padrão dos dois. Só que ele tem um problema sério. Devem ter umas 4 ou 5 pessoas no mundo que sabem fazer TANN, dizia o Server. É o Shiru, é o Calvin Hendrix Parker da 6-Pit-Up, é a Elisabeth Letty, o Jim Fulton, eu sei mexer um pouquinho, e acabou. O que isso significa? Eu estou com um problema de performance no Zio. Você tem que recorrer para uma dessas pessoas. Você não tem muitas escolhas. Certo? Há alguns anos, o Alan Running, que é criador do Plony, ele defende a ideia de que o Plony trabalhasse com base de dados relacional. Não porque ele acha que a base de dados relacional é melhor, mas porque ele acha que a quantidade de administradores de base de dados, os DBAs bons, é muito maior, e isso facilitaria a adoção do Plony em grandes empresas. Hoje a gente chegou nesse momento que a gente tem uma solução chamada Real Storage. A base de dados do ZOOP continua sendo usado a DB, só que ao invés de eu ter que instalar um serviço ZOOP chamado ZOOSERVER numa máquina, eu crio tabelas numa base de dados e as instâncias do ZOOP trabalham com essa base de dados e escrevem nessa base de dados. Então eu imagino o seguinte, eu tenho uma base de dados postings, ela pode estar no modelo de replicação, master-master, master-slave, master-slave-slave, e por aí vai. Essa base de dados é administrada por alguém que sabe administrar base de dados, só entende disso, ok? E eu basicamente estou apontando meus servidores para lá. Todos os dados de blob vão continuar onde eles sempre estiveram, eles não vão ficar dentro da base, eles vão ficar no file system, mas o que eu acho que é a lição mais importante dessa história é eu quero escalar uma solução, eu quero criar modelos onde eu tenho instâncias só de leitura, eu tenho acesso à base de dados só para leitura e outro só para escrita. Eu uso o mesmo modelo que o pessoal que trabalha com base de dados está usando há anos. Então eu paro de me preocupar em criar uma área de conhecimento específico, eu vou direto aonde já existem pessoas habilitadas. Isso daqui é super importante. Qualquer grande projeto que está sendo desenvolvido de 2011 para cá, eu estou falando de qualquer grande projeto mesmo, usa a Real Storage, não usa mais o server. A gente tem um caso que a gente está trabalhando na Venezuela que eles têm problemas com... Eles têm paranoia com relação ao acesso deles. Porque eles estão em um data center de uma empresa chamada Global Crossing que é uma empresa americana. Lembrando o governo da Venezuela, Chaves, o Chaves ele é absurdamente paranoico dos Estados Unidos. É o site da TV, da Telesur, da TV, criada pelo Hugo Chaves para falar com o mundo latino. Ao mesmo tempo, eles têm uma réplica desse ambiente dentro do escritório da Telesur. E uma réplica do ambiente no México. Então o que eles têm é... Eles têm não uma estrutura duplicada, uma estrutura triplicada, sendo que o principal hoje está num provedor comercial que é a Global Crossing. Eles têm um link fabuloso. Só que, como eu mantenho essas coisas sincronizadas? Eles têm um modelo de base de dados master-master. Eu acho que é do México e Slave. Então se você publicar nas instâncias que estão na Telesur, automaticamente a base de dados... A lógica do Postgres faz a sincronização com a base de dados que está na Global Crossing. A mesma coisa na Global Crossing com a Telesur. Em qualquer momento eles têm todos os dados replicados em vários lugares. Se por acaso cai um ambiente inteiro ou se alguém corta o acesso, eles têm mais dois que podem servir o conteúdo e a vida continuar trabalhando. Uma outra grande vantagem disso é se eu tenho informação replicada, minha preocupação com o backup muda de figura. Eu não penso mais em backup como só solução para segurar a crise. Tipo, perdi os dados e eu volto o backup. Eu começo a pensar no backup muito mais como uma solução para voltar para estados anteriores da mesma informação. Porque a base de dados está replicada. Dificilmente você vai ter alguma coisa catastrófica que derrube três data centers diferentes ou coisa do gênero. Importante, se a gente quer acessar a base de dados, se a gente quer trabalhar com base de dados relacional, seja através de ORM, seja através de SELECT dados FROM uma tabela, a gente está trabalhando com SQLAlchemy. Antigamente a gente trabalhava com ZSQLMethod. Era muito bom, funcionava, só que o SQLAlchemy virou padrão da comunidade Python. Todos os frameworks, exceção feita ao Django, usam SQLAlchemy. Então a nossa sugestão sempre é use SQLAlchemy para conectar a base de dados relacional. Uma coisa que vai mudar. isso daqui para mim é a grande mudança. É a coisa que mais me deixa animado hoje em termos de infraestrutura. Hoje a gente tem um servidor ZOOP chamado ZServer. Quando você dá lá o .bin instance start ou FG, você está startando o servidor web. Esse servidor web tem todo o modelo de requests e requests e responses para você trabalhar. O fato é, isso daí foi desenvolvido em 1990 2006 ou 2007. Alguma coisa bem antiga. E é o gargalo hoje dos outros. Por quê? O mundo Python há alguns anos já, acho que pelo menos uns 4 anos, mudou para um padrão chamado WSGI. W-S-G-I. E significa o quê? Quando você starta uma aplicação Django, uma aplicação Django um pouco mais séria, quando você starta uma aplicação Flask, Web2Py, Pyramid, você está startando ela em cima de um servidor WSGI. Ok? Você tem servidores WSGI que se plugam ao Apache, ao Nginx, a quase qualquer grande ambiente. Inclusive, você tem soluções WSGI rodando em servidores Microsoft e S. Hoje, a gente já tem uma implementação de WSGI no Zope. Ela é experimental. O fato é, a comunidade Plony está empurrando a comunidade de Zope para fazer a implementação séria do WSGI. Hoje, dia 30 de agosto, está acontecendo um sprint em Lille, na França, para implementar o que a gente chama que é a base do Zope 4. O Zope 4, na verdade, é o que a gente tem hoje como Zope 2, sem alguns componentes tipo zsql, sem o restricted Python, que é o Python pela web, que é lá que você vai na ZMI e adiciona o script Python. No futuro, vai ser um Zope 2 sem a ZMI. A ZMI vai ser um componente opcional da sua instalação. Ok? E com suporte de primeira linha para a WSGI. O mais interessante, esse sprint está sendo financiado pela NextID, que é a empresa que faz o RP5. Eles são grandes usuários de Zope 2. Além deles, o Zenos, que é uma solução de monitoramento similar ao Najus, que também usa o Zope 2, está com gente lá, e a comunidade Plune está com gente lá. Ok? Por que isso? É de interesse de todo mundo que o Zope entre nesse mundo WSGI. A hora que ele entrar no mundo WSGI, criar aplicações que integram com Django, Pyramid, coisas do gênero, é trivial. Hoje, você consegue, mas você tem que trabalhar um pouco. Daí para frente vai ser trivial. O grande desafio é fazer o refactor do código que a gente tem hoje no Zope, que trabalha com requests para o modelo do WebOB, que é o padrão usado por quase todo mundo. Ok? Em resumo, hoje você tem que conhecer, para trabalhar com o Plune, Zope 2, você tem que saber ZCA, você tem que conhecer esse estado de ZML, que é a configuração, você tem que conhecer Generic Setup, você tem que conhecer Arquetypes e Dexterity, porque boa parte das coisas legais está vindo já com Dexterity, só que boa parte das coisas que você tem trabalhando com Arquetypes. E para desenvolver temas, você tem que conhecer o modelo de skins, que é criar produto, instalar, registrar skins, ter toda a ordem de aquisição, blá blá blá. E se você for um pouco mais esperto, você já está começando a trabalhar com o Diablo. Ok? Isso daqui vai ser reduzido para isso no futuro próximo. A gente vai trabalhar basicamente com Plune API, o Plune API não é a solução para todos os problemas do universo, só que para quem não é desenvolvedor core do Plune, para quem boa parte do serviço é criar sites um atrás do outro e já deixar ele configurado, bonitinho, que eu imagino seja o caso de 90% dos projetos que vocês pegam aqui dentro, o Plune API é a solução de problemas. Você vai lá, eu preciso criar um site que na hora que ele está lá ele já cria os usuários, já cria a política isso aqui e aquilo outro. Quero validar a segurança. Tudo isso está dentro do Plune API. Grok, para você evitar ao máximo ter que escrever XML, então fica Python, 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 Python. O generic setup, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, eu sou um dos caras que gosta, em qualquer momento eu posso ir lá e falar assim, olha, me gera uma foto de como está o ambiente desse site agora. leia-se, qual a ordem dos viewlets, quais os portlets que estão colocados, qual a configuração da autenticação de usuário, qual o esquema de permissionamento, quais workflows, tudo isso, configuração, você faz um dump, guarda, quando você precisar usar, você vai lá e faz o o upload. Só para dar um exemplo, desde o da versão, acho que desde o Plone, tem, graças ao generic setup, você tem um cara chamado snapshots. Já ouviram falar disso? Portal Setup tem uma aba chamada de snapshots. Você vai instalar um produto, você não tem certeza se vai dar certo ou não, você vai lá nessa aba snapshots e aperta. Na hora que você apertar ele gera uma foto da configuração do site naquele instante. você instala o produto, ele faz as modificações, deu o problema, você vai lá e fala assim, faz o rollback, eu quero usar esse snapshot. Ele volta, sua configuração está inteira. Ok? E claro, esse snapshot você pode pegar eles e guardar em sistemas de versionamento de código. A gente vai trabalhar primariamente com Dexterity daqui para frente. Para si do Plone 4.3, Dexterity é o tipo de conteúdo padrão do Plone. Arquetipes continua existindo, vai estar disponível em acho que mais umas duas versões do Plone. Disponível como vem instalado. Depois disso ele vai continuar disponível como add-on do Plone e vai continuar sendo mantido. Por que isso? Você tem uma base de produtos envolvidos com Arquetipes, certo? Eles não vão ser migrados de um dia para o outro. Você precisa usar Arquetipes e ele continua existindo. O padrão agora vai ser Dexterity. E a mesma coisa com o Diazo. Temas, a partir do 4.2, a maneira preferencial de desenvolver temas para o Plone é usando o de Diazo. Ok? Falando no Diazo, eu vou mostrar um pouquinho do Diazo. O Diazo ele permite você criar temas de diversas formas. eu estava pretendendo brincar e pegar um tema baseado no Bootstrap do Twitter que eu acabei de baixar. Eu baixei antes de entrar no avião, só que ele usa LES e o LES que é um framework para você conseguir reutilizar o CSS. Eu precisava de alguma outra coisa instalada, tinha que subir o Web Server e eu falei não, vai demorar muito tempo. Então, eu vou mostrar temas que eu já tinha desenvolvido. Então, Diazo, mundo da cara do SiteSplone, esse daqui é um tema, esse daqui está exibido, é um tema chamado BeyondSkins Responsive, que ele também é feito de propósito, a gente fez só como prova de conceito e a gente usa ele como base para qualquer tema de projeto nosso. A lógica dele é, eu tenho um tema que na verdade é HTML, CSS, JavaScript, ok? Esse é um cara que se você clicar duas vezes na página principal dele, ele vai te mostrar alguma coisa funcionando, ok? Eu tenho o conteúdo que pode vir de um Plone ou vir de qualquer outro sistema e eu tenho uma regra, né? Quando eu passo, eu mexo com esses, eu junto esses três caras eu tenho resultado. Então, assim, o tema pode ser o mais simples possível, vantagem disso, contrata um designer ou fala assim, olha, eu quero um HTML5, beleza? bonito, acessível. Não precisa se preocupar com mais nada. Conteúdo, é o site que você vai estar usando e regras, é um arquivo XML que na prática ele vai ser mapeado para um conjunto de regras XSLT. Tem tantas regras quanto essas, tantos elementos como, olha, tema, qual o arquivo básico que você vai usar? Quando você coloca no team, é basicamente porque você quer que, dado uma condição, o tema não seja aplicado, você pode agrupar regras, você pode fazer coisas do tipo, substitua o que está no tema pelo que vem do conteúdo, insira no tema antes ou depois a informação que vem do conteúdo, drop, você pode falar, olha, eu não quero que você use esse elemento que está vindo do conteúdo ou esse elemento que está vindo do tema, quero que você tire pedaços do tema ou do conteúdo, junte atributos de tags, copie um para o outro, mas melhor do que falar, vou mostrar um pouquinho, tá, isso aqui é um site plony 4.2 ponto alguma coisa, eu vou abrir, deixa eu achar aqui, memo, desktop, aqui ó, só para vocês verem, eu tenho uma pasta com tema e um arquivo zip, uma pasta com outro tema, arquivo zip, pasta com outro tema, arquivo zip, ok? eu vou abrir primeiro o Beyond Skins Responsive, eu vou mexer ele aqui para cima, a gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho, vamos aqui no meu site, tema do diazo, por acaso, o Beyond Skins Responsive já está instalado aqui nesse ambiente, então eu posso chegar, quero usar ele, enable, salva, se eu clicar aqui, mudou o layout, importante, na página anterior, olha o que ele me diz, atenção, esse painel de controle nunca vai ser tematizado, por quê? para você não se trancar para fora se você fizer uma besteira muito grande, tá? mas vamos mexer um pouquinho mais, eu vou pegar um tema, um desses temas aqui, eu vou pegar o da Europython, vou subir o arquivo zip, importar, ele fala para aplicar imediatamente, clico, tema novo, aliás, em vez de eu abrir o responsive, vou até eu abrir o da Europython, aqui, esse tema, vocês vão ver como ele é complicado, ele tem um HTML, tá certo, aqui, ele tem um manifesto que é só, nome bonitinho, um arquivo de regras que a gente vai entender logo em seguida, e além disso aqui, os elementos estáticos, então, deixa eu, eu vou usar o esquins, clico duas vezes, isso daqui, é o arquivo do tema, ok, esse é o HTML, se eu vier aqui, por exemplo, no tema, e disser, this plantain brought to you by, deixa eu ver se ele está sendo copiado, se não é esse, ó, está vendo aqui embaixo, this plantain brought to you by, simples consultoria, e esse pedaço aqui, ele vem na verdade, daqui, então, vou fazer a seguinte modificação, .gov.br, salvei, vou dar o refresh, mudou, ok, só que, para eu subir esse cara, eu tenho que gerar o zip dele, só para facilitar, compress, está aqui, vamos lá, setup, de aso, eu vou só trocar aqui, na hora de subir, portem, choose, não lembro se eu tenho que apagar ele, para abrir a minha máquina, para abrir a minha máquina, está morrendo, por isso que, ele dá umas engasgadas, de vez em quando, e também o fato de eu ter, seis instancias de clone rodando agora, muito, muito lento, vamos lá, manage times, deleta esse, importar, de novo, importou, clica, embaixo, qual a vantagem disso, criar temas para o clone, ficou absurdamente mais fácil, muito, aí você fala, tudo bem, isso aqui é um HTML, como a mágica acontece, com esse arquivo aqui, que ele vai me dizer o seguinte, olha, use o tema, que está especificado em index.fm, HTML, se, no conteúdo, CSS, if content, tiver um elemento, com ID, Visual Portal Wraper, ok, aí ele fala, copie os atributos, language e direction, do conteúdo, para dentro do tema, ok, é sempre, você aplica alguma coisa no tema, tá, então você não precisa, a ordem aqui, de CSS content, tema, não importa, before, CSS content, o head, antes do meta, coloque tudo o que tiver, aliás, tudo o que, antes do tema, você coloca aqui, esses caras, faça o drop, do que tiver, esse cara, substitua, o título, que está no tema, está vendo, head title, isso daqui é, especificação, seguindo a linha de CSS, pelo head title, que vier do conteúdo, ok, mesma coisa, com scripts, aliás, aqui ele, aqui ele não faz o replace, ele faz o before, ele coloca antes, copia o conteúdo, que vier do content base, para dentro do, in base, e por aí vai indo, lá lá lá, não é um cara, nem muito grande, tá, esse cara aqui, permite eu fazer, esse tipo de coisa, então, posso chegar, falar, olha, eu quero um tema novo, tema, pegar aqui, o duplo em simpósio, importa, tá, então, volta, fico com os três disponíveis, se voltar para o responsável, aliás, como eu estou, trabalhando com isso, olha só, estão olhando aqui, a navegação, vou deixar ele menorzinho, perceber a mudança, tá, automaticamente, vira um tema responsivo, isso daqui significa, se, 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 se tem um ipad, ou, um iphone, você acessa um site, que está com o tema responsivo, responsivo, ele automaticamente, vai se adaptar, então, é assim, ah, e uma coisa que eu não falei, o Plony 4.2, o HTML inteiro do Plony 4.2, é HTML5, a gente está trabalhando com HTML5, CSS3, a gente não está usando todas as funcionalidades do HTML5, por quê? Isso é muito caso a caso, ainda, a gente tem um grupo de pessoas trabalhando, para melhorar todos os widgets do Plony, para, para trabalhar com HTML5, mas eu acho que, esse é um bom exemplo, aqui, a gente tem uma implementação, um tema responsivo, que na verdade, o tema foi, pode ser desenvolvido por qualquer pessoa, por isso que eu falei, eu posso baixar o Twitter Bootstrap, fazer o arquivo de regra de mapeamento, e botar ele para funcionar aqui dentro, ok? Vou voltar aqui, deixa eu só ver, uma outra coisa que eu queria mostrar, ainda dentro disso, esse daqui, foi a demo que eu fiz no Fizzly, está certo? Estão vendo aqui, exemplo.com, ele aponta na verdade, para essa máquina virtual aqui dentro, ok? E aqui eu tenho, isso é um site Plony, então, News, Eventos, se você duvida, eu posso me enrogar ainda, deixa eu ver aqui, se nada está errado, aliás, está certo, salva, ok? só que mais interessante, eu tenho um site Drupal, embaixo dele, isso daqui é Drupal, instalação padrão do Drupal, instalação padrão do Joomla, instalação padrão do WordPress, o que acaba acontecendo assim, o que acaba acontecendo assim, o diazo, ele roda integrado ao Plony, então, se eu pegar nessa mesma máquina, e for na instância, você vai olhar que ele está sem o tema nenhum, ok? eu poderia simplesmente chegar aqui e falar, olha, eu acho que não está nem instalado o Diazo, vem Diazo, eu vou buscar, se tiver algum tema, aquele mesmo tema, o conceito de Diazo, qual a vantagem? em termos de performance, isso daqui é absurdamente rápido, ter o Diazo dentro do seu site, é basicamente indiferente, aliás, ele costuma ser mais rápido, até do que sites com temas baseados em skin, mas, obviamente, eu mudei agora o HTML, gerado pelo Plony, se eu voltar lá no, no nosso padrão, vão ver que parou de funcionar as regras, por quê? eu não tratei, olha, se o tema for diferente, ele fala, meu, não sei o que fazer, então, tudo que eu tenho que voltar aqui e fazer, volta para o Diazo, habilita, vou colocar a mesma cara do Plony, vantagem disso, isso daqui, na verdade, ele está rodando, nessa máquina, vou até mostrar, está rodando aqui com o ZOOP, eu vou derrubar o ZOOP, então, não vai funcionar mais o acesso, mas, eu tenho aqui, acho que eu não consigo melhorar a fonte disso, então, eu tenho um arquivinho chamado proxy.ini, ele fala onde ele vai ouvir, em qual porta ele vai ouvir, é um servidor WISG, ok, ele está ouvindo na porta 80, ou seja, ele chega na 80, fala com esse servidor WISG, esse servidor WISG fala com o Apache que está atrás dele, e com o ZOOP, e ele fala o seguinte, tudo que vier para a barra, você vai trabalhar com essa pipeline chamada default, olha aqui, a default, ele diz o seguinte, pipeline default, tema, e aplica o conteúdo, o conteúdo, na verdade, ele vai fazer um proxy, para example.com, que é o, o endereço dele mesmo, o Apache está ouvindo em uma outra porta, esse cara ouve, por exemplo, na porta pública, e o Apache ouve na localhost, e se eu vier nas configurações do Apache, olha só, example.com, blá blá blá, custom login, blá blá blá, se for Drupal, Joomla ou WordPress, serve do próprio Apache, ou seja, olha na, no document root, se não for, faz o rewrite pro plugin, importante, isso daqui foi uma prova de conselho, para mostrar, esse negócio funcionando, obviamente, eu poderia ter, naquele arquivo in, falar assim, olha, se for para a WordPress, você faz de um jeito, se for para a Drupa, você faz de outro, se for para a Plone, você faz de outro, é legal essa característica, de eu poder configurar, rotas diferentes, ok? Então, assim, isso daqui, é, razoavelmente interessante, você pode rodar o Diazo, então, como um componente à parte, você pode ter um servidor de Diazo, rodando, passando, sendo cacheado, e por aí vai, isso facilita para você, você tem uma aplicação, feita com WordPress, uma feita com Plone, aí vocês criaram uma, imagina, uma rede social aqui dentro, usando o Diáspora, que agora é código aberto, você pode baixar direto do GitHub, você integra tudo isso, com a mesma cara, usando o Diazo, óbvio, e aquele servidorzinho ali na frente, eu posso usar ele também, para gerenciar a autenticação, você tem códigos, Python, tem um sistema chamado Velruz, V-E-L-E-R-U-S-E, que ele se pluga ali, e ele serve para fazer a autenticação, com vários sistemas, ele é quase um gateway de autenticação, assim, ah, eu quero integrar, a autenticação dos meus sistemas, com o GitHub, o Velruz faz isso para você, e obviamente, você fala com o Velruz, ele tem toda a documentação, ele vai te passar tokens, de um lado para o outro, quero fazer isso com o UDAP, quero fazer isso com o Twitter, feito, só para dar um exemplo, de um modo bem rápido, em termos de processamento, tranquilo, para trabalhar com o Diazo, como o Standalone, eu colocaria o Varnish na frente, ou vindo na porta 80, ah, mas se eu tiver SSL, se eu tiver SSL, na porta 443, eu coloco o Apache, ou qualquer outro servidor web, Varnish fala com o Diazo, o Diazo fala com os caras lá atrás, o que isso significa? Chegou uma requisição, não tem no Varnish, ele vai falar com o Diazo, o Diazo fala com o Plone, volta, faz a tematização, para nós ver no Cache no Varnish, próximo acesso, está no Varnish. A pergunta que não quer calar lá, o Diazo, deixa o meu site mais lento, se ele estiver configurado, não estiver configurado em modo debug, se ele está em modo debug, ele deixa o seu site 30% mais lento, e aí, desculpa, 30% mais lento é, absurdo, se ele estiver configurado, como modo de produção, menos de 3 ou 4%, 4% no teste que a gente fez no FISM, ou seja, o maior gargalo, importante, 4% é assim, é o que vier de trás, ele vai consumir 4%, ele vai consumir 4% do número de requests, só para dar um exemplo, o Plone estava respondendo 27, sem o Diazo, respondia 26 ou 25, com o Diazo na frente, o WordPress respondia 9, sem responder a 8, com o gargalo não é o Diazo, e sim o que está atrás, se o coisa que está atrás é lento, esquece, você não vai ter muita solução, uma outra coisa que a gente está melhorando é, como a gente agora trabalha com o Diazo, a gente ainda tem esse pequeno problema aqui, que é, onde fica a área de edição de conteúdo do Plone? aqui dentro, essa barra verde, no meio do conteúdo, para um cara que nunca trabalhou com o Plone, fazer esse mapeamento, é um pouco mais trabalhoso, aliás, é até um pouco mais complicado, você tem que importar CSS do Plone, você tem que importar JavaScript do Plone, porque você não sabe, exatamente o que, você tem que usar ou não, o fato é, junto com o Diazo, a gente percebeu esse problema, não adianta a gente fazer uma ferramenta maravilhosa, e a nossa, o nosso paradigma de edição de conteúdo, implicar que o cara tenha que conhecer o Plone, para criar temas, então, voilá, isso daqui é o Plone que aperfeiçoou o bar, ele provavelmente entra no Plone 4.3, ele é, aquela mesma barra verde, ela foi movida aqui para cima, está certo? tudo que tem naquela, tudo que tem naquela, tem nessa, só usa Twitter Bootstrap, então, não é código novo, é uma coisa que você pode, inclusive, incluir de outro lugar, e, ela permite que eu, venha aqui, e também use, o Diazo, ok? Então, basicamente o seguinte, isso daqui, já é o próximo passo do Plone, a próxima versão do Plone, deve já ter essa barra pronta, e incluída, porque ela está sendo movida para cima, para facilitar a vida de, designer, principalmente, ok? Também a gente já está vivendo no mundo, e assim, vocês perceberam que o nosso imóvel, lá em cima, né? Acho que fica até um pouco mais fácil, para editar conteúdo, coisas do gênero, mas, o que a gente está fazendo agora, é, facilitar a vida de quem cria temas para Plone, uma das coisas que a gente sempre ouviu, é, criar temas para Plone, é muito complicado, porque você precisa conhecer o Plone, só que assim, criar tema para WordPress, ou Drupal, também é complicado, porque você precisa conhecer o WordPress, ou Drupal, agora a gente deu um passo a frente, é, então, eu preciso conhecer o sistema, eu tenho que conhecer, HTML, e eu tenho que saber assim, pode clicar, uma outra ferramenta, que eu não, eu acabei não colocando aqui, que também vai estar no Plone 4.3, é, eu ainda preciso me mexer nesse arquivo aqui, certo? Só que, eu não quero, então, o Plone 4.3 vai vir com uma ferramenta, chamada, TM Editor, que você vai ter, a tela dividida, em três, vai ter um, como se fosse um risco aqui, e um aqui embaixo, desse lado é o conteúdo, desse lado é o tema, você vai falar assim, eu quero que, essa parte do conteúdo, venha parar aqui, eu quero que essa parte, venha parar aqui, eu quero que isso, venha parar aqui, ele vai mexendo no arquivo de regras, aí você fala, faz um preview, ele te mostra o preview disso, ok? Essa ferramenta, está sendo, o desenvolvimento dela, está sendo liderado, pela Universidade de Califórnia, de Los Angeles, eles estão migrando, todos, os sites deles, para o Plone, todos, e aí vem a brincadeira, que é, a equipe de designers deles, falou, ferrou, a gente tem que mudar, todo, 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 toda a estrutura, tem que aprender, todas essas coisas do Plone, eles descobriram o diazo, viram que já tem essa iniciativa, do editor de tema, pegaram a tarefa para eles, e falaram assim, nós vamos fazer esse negócio, que fica muito, muito prático, por quê? No final do dia, eles são os maiores beneficiados, se essa ferramenta estiver funcionando bem, assim, para quem faz deploy de 100, 200 sites por ano, ah, com layout diferente, fica muito fácil, ok? Essa é basicamente a ideia. vou voltar aqui, próxima coisa, só falar, do Xterity é um novo modelo de tipo de conteúdo, do Plone, ele veio para substituir o, o, archetypes, ele vai ser padrão a partir do 4.3, o Plone 4.3, provavelmente sai no final do ano, ok? Ele pode sair, no final do ano, como ele pode sair em março, ou abril do ano que vem, depende das pessoas usarem as versões, de teste. Fato, as versões, as versões alpha do Plone, ultimamente, elas são muito estáveis. Normalmente, você tem um bug ou outro, é assim, ah, essa coisa está quebrada. Por quê? Por exemplo, o Xterity, a gente vai falar assim, nossa, vai entrar agora como core do Plone, só que as pessoas estão trabalhando com o Xterity, há pelo menos dois anos e meio. Então, o Xterity já está aqui. Eu vou fazer um exemplo bobo, trabalhar com o Xterity, depois eu vou mostrar um código de Xterity. O Xterity permite a criação de tipos através da web. Qual a vantagem disso? É rápido para você prototipar um tipo de conteúdo novo. Ok? Eu quero criar um tipo de conteúdo, por exemplo, chamado treinamento. Então, treinamento. Treinamento. Fala que é um container. Ok? Deixar essa aba, essa aba também não precisa, nem isso. Ok? Aliás, eu vou chegar aqui na raiz, só para mostrar para vocês. Criei aquele tipo de treinamento, ele já aparece, clico, ele já me dá, olha, título, descrição, categorização, datas e ownership. Isso daqui são algumas informações que a gente vê em tipos de conteúdo do Plune desde sempre. Aí eu vou mostrar. A gente não definiu nada. Só que o Xterity, ele tem um conceito chamado behavior, são comportamentos. Você tem um tipo de conteúdo, ele tem lá a definição dos campos dele, mas ele pode também ter algum comportamento. Comportamento, por exemplo, um bom exemplo é Dublin Core Metadata. Na hora que eu falo que um tipo de conteúdo tem Dublin Core Metadata, automaticamente ele vai ter Basic Metadata, que é título e descrição, palavra-chave e idioma, Effective Range e Ownership. Ok? Quero colocar lá itens relacionados. Salva. Vem aqui de novo. Itens relacionados aparecendo. Por aí vai. Eu não quero colocar todos esses dados. Quero colocar só título e descrição. Salva. Ok? O que ficou aqui é item relacionado. Só que é o jeito mais comum. Eu já vi isso acontecer algumas dezenas de vezes. Eu quero que o tipo notícia, o título não seja título, seja chamada. Já viram isso acontecer? Eu já vi tipos de conteúdo e tipos de conteúdo sendo desenvolvidos. O cara quer mudar título ou o label da descrição. Como a gente pode fazer? Um comportamento que está habilitado para o nosso treinamento é que ele vai gerar automaticamente nomes a partir do campo title. Então eu falo assim, eu não quero o Basic Metadata. Salvei. Vou no campo e vou fazer o seguinte. Nome. Só que o nome curto, que é o nome programático, vai continuar como title. Vou falar que ele é tipo String. Pressionei. Vem aqui de novo. Ok. No treinamento, posso dizer que ele vai ter, por exemplo, local. Sei que tem um campo do Plone chamado Location. Posso falar que eu não quero que ele seja obrigatório. Quero adicionar um outro campo chamado Início. Também sei que o Plone trabalha com um campo chamado, quando ele tem o campo Início, ele usa o Start. Inclusive é o seguinte. This Time. Vou adicionar um novo campo chamado Terminal. End. Date Time. Aqui eu venho aqui de novo. Ok. Feito. Eu vou fazer uma coisa aqui. Vou salvar esse cara. Vou usar esse cara aqui. Mas antes de fazer isso, digamos que eu sou um cara meio organizado. Não muito, mas eu vou criar uma pasta chamada Treinamentos. Ok. Salvar. Vou dizer que dentro dessa pasta só pode adicionar Treinamento. Deixa eu até publicar aqui. Só que para garantir que nenhuma faça alguma besteira de colocar treinamento na pasta de notícias, eu vou criar uma regra de conteúdo. Isso daqui é uma das coisas que o novo time de interface de usuário vai melhorar todo esse mecanismo de regras. Então é Move Treinamento para a pasta correta. Vou dizer que quando um objeto for adicionado a algum container, essa regra de conteúdo está habilitada, ele pode continuar executando outras regras. Só que eu tenho que contar para ele quais são as condições. Condição. Tipo de conteúdo. Treinamento. Ok. E faça, eu quero que ele mova para uma pasta. Pasta Treinamentos. Ok. Salva. Volto aqui na raiz do site. Clico aqui na Conteúdos, Regras. Nenhuma aplica aqui. Só que eu também quero que ele aplique aos subfolders. Ups. Subfolders. É o seguinte. Vou adicionar um novo treinamento. A raiz do site. A hora que eu salvei, ele foi colocado na pasta, automaticamente ele é movido. Olhem o nome curto desse cara. Está como treinamento de plune, porque aqui nos behaviors está habilitado o name from title. Já fez isso automaticamente e colocou no lugar. Só que assim, você pode ficar preocupado e falar assim, pô, treinamentos, eles têm, como se diz, têm um workflow diferenciado. então, deixa eu editar o workflow dele. Olha lá, vou criar um novo workflow. Vou dizer que a partir do simple publication workflow, eu vou ter um workflow de treinamento. falou aqui. Vamos lá, eu tenho no workflow simple publication, eu tenho privado, se ele está privado, alguém pode pedir a, como se diz, aprovação e depois ele é publicado. eu vou fazer o seguinte, o treinamento, ele vai estar, ok? Aqui os permissionamentos todos que eu posso ter. salvo. Passo seguinte, eu vou dizer que ele está com inscrições abertas. Vamos lá. aberto, fechado e o último. Três estados. vou mudar as transições. A primeira delas é o membro submete o conteúdo para a publicação. Vou dizer que ele sai do fechado e vai para o aberto. Salvo. depois disso. Eu vou dizer que Ele só vai sair tanto do aberto como do fechado? Não, ele só vai sair do, eu posso dizer que ele só vai sair do aberto, salvo, e eu não vou me preocupar com os outros estados, então, deleta esse, deleta esse, eu quero olhar se o workflow faz sentido, se ele te cheque, parece que sim, eu quero que ele me mostre o diagrama, ok? Perfeito. Só que até esse momento eu criei um lindo workflow, só que ele não é inteligente o bastante para saber para qual tipo de conteúdo, então ele tem a opção assign. Clica, eu vou falar que ele vai ser aplicado para o tipo de treinamento. Next step, fala, olha, se for privado vai para fechado, se tiver pending review vai para aberto, se tiver publish para realizado, você poderia mapear isso para ele ou outras coisas. Aqui, inclusive, você consegue configurar versionamento do tipo de conteúdo, se ele é adicionável globalmente ou não, e por aí vai. Feito. Clico aqui nesse treinamento, está fechado, abrir inscrições, realizar, ok? Ou seja, eu fiz tudo isso pela web, só que o mais importante, todas essas coisas que você faz pela web, elas são ótimas para você começar. Você quer manter isso num sistema de controle de versão, né? Então vocês já devem conhecer, obviamente, o portal setup, que exporta tudo, mas no caso do Dexterity ainda você tem um fator a mais que é, você clica aqui, pode, olha, export type profiles. Exportou, ele gerou uma pasta para mim, deixa eu ver se eu consigo abrir já aqui no meu. Isso daqui era o meu tema, aqui embaixo, types XML, então está aqui, treinamento, agora que vier no types, treinamento, descrição de treinamento, aí eu poderia mudar o ícone, blá blá blá, posso definir quais esses tipos de conteúdo, E aqui embaixo, ele tem um cara chamado esquema, aliás, model source, olha só, isso daqui é um XML, todo escapado, porque se não ficaria um XML, nem um XML, para ser XML válido, esse cara foi escapado, mas aqui eu tenho um modelo XML desse tipo de conteúdo. Eu posso pegar esse cara agora e colocar direto num produto que eu estou usando, colocar num sistema de controle de versão. Ou seja, eu desenvolvo pela web, trago ele para o file system, mantenho ele no controle de versão, coloco num produto, coloco num produto de qual ele se controla todo o site. Então é assim, uma das grandes características do Plone nos anos futuros, é essa preocupação com... No passado era possível você criar tipos de conteúdo pela web, era possível você trabalhar muita coisa pela web. A gente foi pouco a pouco tirando essas funcionalidades para ganhar performance, para ganhar robustez no sistema. Agora a gente está trazendo de volta de uma maneira muito mais sensata. Eu desenvolvo pela web, mas eu consigo ao mesmo tempo pegar essa coisa e manter o sistema de controle de versão. Consigo editar esses caras. Hoje, todos os tipos de conteúdo do Plone, esses caras todos aqui, eles são archetypes. Na versão 4.3, todos eles vão ser dexterity. Aliás, eu acho que não. Na versão 4.3 continua archetype, só que tem implementação paralelo. Eu posso trocar eles para dexterity. Ok? E isso daqui vai ser um ganho enorme, porque eu vou poder falar assim, ah, eu quero o tipo notícia, só que eu quero adicionar um campo novo nele. Eu posso pegar o meu tipo notícia e ir lá e adicionar um campo novo. Você não precisa criar novos tipos de conteúdo, toda vez você vai... Tem um cliente demandando, ah, eu queria que o link tivesse uma imagem ou coisa do gênero. Ok? Ah, outras coisas aqui, só antes da gente finalizar. Eu tenho N produtos no Plone, para integração com redes sociais, para trazer conteúdo para dentro do Plone. Então, aqui eu tenho um exemplo bobo, que é o Social Like Actions, que é para colocar aqueles botões de curtir, Google Plus, twittar diretamente do site. Eu tenho aquilo que eu estava falando de regras de conteúdo. Cadê o meu pino de regras? Está aqui. Se eu olhar aqui nas ações, nesse site eu tenho poucas ações. Notificar, copiar, mover, deletar, modificar o estado de workflow, enviar e-mail, blá, blá, blá. Só que, eu tenho ações para twittar, integrar com o Facebook, para mover, para fazer transferência do conteúdo para outro lugar. Exemplo, subo uma imagem no site, eu quero que essa imagem automaticamente seja publicada no Picasso. Subo um vídeo, eu quero que ela automaticamente integre com o YouTube ou o Vimeo ou com outro sistema. Regras de conteúdo, você consegue fazer esse tipo de coisa sem problema. Está certo? Deixa eu voltar aqui nos produtos. Ops. Um cara que está entrando no Plone 4.3 é esse Password Strength. Que assim, eu quero que a senha do usuário tenha quatro letras, três números, dois caracteres especiais, não seja o nome dele e blá, blá, blá. Isso está entrando no Plone 4.3 como uma API, inclusive. Permitindo que você estenda, ou seja, vocês têm regras próprias no cérebro, você consegue implementar isso. Ok? Outras coisas. Login Logout é um produto legal também para trancar, a gente usa no Portal Brasil. Workflow Policy Support é criar o workflow local, acho que vocês já viram, mas só para mostrar esse cara funcionando. É um produto que eu gosto bastante, que é o seguinte, todo site, ele está usando o Simple Publication Workflow. Isso significa que o conteúdo começa privado, ele fica pendente e vira público. Imagine que eu quero criar uma pasta chamada intranet. Salvar. E dentro dela, eu vou colocar uma página, só para dar um exemplo, dentro dela eu vou colocar uma página. Salvei. O que eu vou fazer é o seguinte, uma característica que é pedida com uma certa frequência é, eu quero que qualquer visitante do meu site saiba que eu tenho um link para a minha intranet. Eu quero que se o cara clicar nesse link, ele seja redirigitado para o login. Só se ele clicar no link. Ok? Por quê? É muito comum você ter uma área fechada no site e os usuários não saberem onde ela está. Então, é melhor você mostrar para todo mundo e o cara que tem acesso, ele consegue, do que ficar tentando esconder e o seu usuário principal não consegue achar. Então, uma coisa que eu vou fazer agora, eu vou criar uma política local de workflow aqui. Blá, blá, blá. Ah não, eu estou na raiz do site, desculpem. Política local. Ok. Eu vou dizer o seguinte, para todos os conteúdos que não forem a pasta principal, essa pasta chamada intranet, eu quero que ele use o workflow de intranet. Para a pasta principal, ele vai continuar no mesmo workflow padrão do resto do site. Que nesse caso é o Simple Publication. Salva. Para que eu venha aqui. Esse item de conteúdo agora, ele é internal draft, depois publicar internamente, pedir publicação. Ele já está no workflow de intranet. Esse de fora, está conteúdo privado, vou publicar. Eu vou criar um novo usuário para mim, só para a gente... Se eu conseguir mostrar, primeira coisa, permite que o usuário sete a própria senha. Vou adicionar usuários e grupos. Eu não tenho permissão nenhuma. Ele só é um usuário no site. Criei. Ok. Agora, pegar essa URL, entrar no browser, em modo incognito. Primeira coisa. Usuário anônimo. Clica. Vê, mas não vê o que está dentro. Se eu me logar... E a pasta, a página. Tudo o que eu preciso fazer para o comportamento que eu expliquei no começo funcionar é... Sair. Venho de novo aqui no... No browser onde eu estou como admin. Selecionar um item de conteúdo. Intranet. Olha só. Cliquei em intranet. Ele mostra essa página. Isso daqui é outra coisa. É muito comum. É muito, muito comum eu ver gente... Desenvolver um tipo de conteúdo só para mudar a visão padrão de uma pasta. Então você tem assim... Pasta hiper, mega, super especial. Você não precisa disso. Tudo o que você pode fazer é... Você vai, cria a sua pasta e seta aqui o modo de display padrão. Ah, é meio manual. É mais fácil você criar uma regra de conteúdo dizendo que... Olha, toda vez que uma pasta for criada nessa área, sete a visão padrão para isso. Do que criar um tipo de conteúdo novo que você vai se arrepender no futuro, olha se você tiver que fazer atualização de site. Então está aqui. Agora, voltar nesse outro navegador, que eu não estou logado. Clico em intranet, automaticamente ele me joga para o login e senha. Certo. Logado, funciona. Uma coisa. Eu posso configurar no Plone para que a hora que eu pedir usuário e senha, eu seja direcionado para um site seguro. Então é, cliquei, foi para o login form, ou foi para a página de usuário e senha, você faz isso via SSL. Aí você se loga, aí ele te manda um cookie, esse cookie trafega em clear text. Não em modo SSL. Importante, esse cookie pode ter um hash, ele é um hash, ele pode ter um salt lá, que torne ele virtualmente impossível de ser utilizado em vários outros micros. Ok? Isso é padrão, não é nem muito complicado fazer. A gente estava conversando sobre isso outro dia, algumas pessoas que estão na vídeo devem ter ouvido. Então é assim, você consegue ter só algumas partes do Plone sendo direcionadas para SSL, e o resto do site inteiro como HTTP, e usando todas as vantagens de cache possíveis e imagináveis. Ok? Fiz a demo de Xterity, e eu vou abrir para perguntas. Espero que a gente tenha várias agora, por favor. Por técnicas cabeludas, podem encontrar problemas do dia a dia. Vai, Carlos, pergunta. Vamos lá. Olha lá. Só uma coisa. Eu falei de real storage, eu fiz uma demo de real storage, tá? Na frente. Tá. Meu nome é Carlos, tá? Meu nome é Carlos. Quero que o primeiro agradecer, eu quero agradecer a disponibilidade, por esse bate-papo, o bate-papo de conhecimento, vai até nos ajudar para algumas quebras de paradigmas internas. Mas são duas perguntas simples. Primeira, você comentou que com o PY2.7 a gente não vai ter problema mais de memória e leaks, certo? Sim. Mas ainda continua como monoprocessado? A cada instância vai estar utilizando só um código de CPU, ou isso não vai ter problema? Sim, sim. Na verdade, isso é uma característica do Python. O Python, eu acho até legal aproveitar essa oportunidade para explicar isso. O Java foi desenvolvido por uma empresa chamada Sun. A Sun ganhava dinheiro não com Java, não com treinamento de Java, mas vendendo as máquinas mais legais do mercado. com 64 processadores, quando você, na sua máquina pessoal, não tinha um. Então, o que acabou acontecendo foi, o paradigma do Java foi pensado para máquinas multiprocessadas. Certo? Ele trabalha muito melhor nessa situação. O Python, ele foi desenvolvido pelo Guido, pensando em, ela tem que rodar em qualquer lugar e tem que rodar igualmente bem. Então, a forma como ele trabalha com thread, que é o Global Interpreter Locker, ele é preferencialmente, ele dá mais performance para uma thread do que várias. Isso não significa que Python com várias threads não seja performático. Simplesmente você não tem, ele não escala da mesma forma que o número de threads. Por exemplo, se eu tenho quatro processadores e tiver quatro threads, é mais vantajoso eu ter quatro processos, cada um com uma thread, do que um processo com quatro threads. Está certo? Óbvio, eu tenho um trade-off de memória, então é memória versus processamento. Importante, isso não vai mudar tão logo. Python 2.7 está aí, no Python 3.2 alguma coisa, não mudou. Eu ia falar que eu conversei com o Guido sobre isso, mas é mentira. Eu ouvi o Guido falando, eu estava lá na Europa, em Firenze, a gente estava indo para o jantar, o Guido estava comentando sobre isso, ele falou, olha, esse é um problema complicado. Todo mundo que achou que era fácil, eu falei, faz. Nenhum deles saiu do outro lado vivo. É um negócio complicado, porque só vai ser mudado no Python se multiprocessado ficar ótimo, só que monoprocessado também ficar ótimo. Ok? Então o que acaba acontecendo é, não vai acontecer tão rápido. Existem indicações que o pessoal que trabalha com Python, que é o PyPy, conseguiu resolver esse problema. Ok? Existem claras indicações disso. Só que o PyPy é considerado ainda uma solução muito mais de laboratório, e que é usado em produção por várias pessoas, que precisam muito de performance. Ele é mais performático do que o Python em C, mas no final das contas é assim, ele não é a implementação padrão, canônica do Python. Então se você precisa usar, quem usa no final das contas é o, você vai usar a implementação em C-Python. Respondendo, não, não vai mudar, não mudou e não vai mudar tão cedo. Tem mais um, é quanto ao real stories, tá? Vamos lá. Quanto ao undo, a base ainda vai continuar inchando? Sim. E se o processo de PEC, se será necessário um processo de PEC em certo intervalo de tempo? Sim. O PEC continua existindo. Óbvio, você também tem o vácuo de base de dados, do Postgres. Se eu não me engano, essa implementação aqui, que não está aparecendo lá, nem na tela, deixa eu ver se eu consigo, menos U, menos P. Tá, eu ia mostrar a base, mas ela não vai aparecer na tela. Você consegue mudar de novo a tela pra mim? Então vamos lá. SSH, Kutya, example, mais que é L, menos U, U, menos P, adivinhem qual a senha. Use, clone, e agora, show tables. Isso daqui é uma representação do, 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 do ZODB dentro da base. Toda a parte de, se você olhar, o que faz a mágica do undo, é isso daqui. São as transações. Tá, as transações vão estar aí. Então ele vai continuar incrementando a base, você vai continuar tendo o undo. Você não perde absolutamente nada com relação ao que você tinha. A única vantagem é, existe uma camada de abstração que está pegando as chamadas que seriam o ZRPC para o ZO Server, convertendo elas em Statements SQL, e salvando nessa base aqui. Ok? Base continua crescendo, você tem que fazer PEC de tempos em tempos. O backup, deixa de ser o backup do, 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 o repouso, e começa a ser o backup do, do, da base de dados. Né? Você tem pequenas mudanças que, na prática, tiram atividades suas e dão para o DBA, né? E do seu lado você só continua com, tem que fazer PEC. Acabou. E ó, eu estou usando mais QL aqui, funciona. Imagina, se mais QL funciona, imagina com uma base de dados séria. Perguntas? Beleza, obrigado. Nenhuma pergunta, gente, vamos lá. Paulo Pastore, um BH. agora a gente precisa ver eles. Eu acho que podia apertar um aqui. Aí, ouvimos você. Paes, ô, Érico, Érico, desculpa. Tudo bom? Tranquilo? Tranquilo. Estamos aqui em BH com Ciara, Rafael, Maurício e Leandro. Assistimos o palestro aqui. Queria, em nome do CERCO também, agradecer a sua disponibilidade de vir ministrar essa palestra. A gente, eu vi que tinham oito pessoas aí no auditório. Sim. Apesar da nossa ampla divulgação internamente, às vezes o desenvolvedor e o pessoal da CD tem mais resistência de sair da cadeira e assistir no auditório. Mas eu queria te falar que a gente teve cem pessoas assistindo pela internet. Pô, bem legal, hein? Acho que é o selfie. Eu já perdi o selfie. Vou perguntar aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? O Rafael vai fazer uma pergunta. Érico. O Rafael é indurbana. Isso. Aliás, só de novo, eu puxo o saco dele toda vez que ele não está ouvindo. Esse é o cara mais importante do desenvolvimento do Plane no Brasil. Agora continua. Obrigado. Pergunta sobre o Dexterity no Plane. Você disse aí que talvez na versão Plane.3 o Dexterity vai estar integrado no Plane. Sim. Isso não é talvez. Isso é certo. O Dexterity vai estar padrão. Repete, eu fechei. Desculpa. Vou repetir aqui. Isso contempla os tipos de padrão que já existem hoje no Plane serem migrados para Dexterity? Você sabe que isso foi uma dúvida que me ocorreu agora. Se o Dexterity vai entrar do mesmo jeito que o GASO entrou, que é ele está lá, ele está disponível, você instala, ou se ele vai ser por padrão o tipo de conteúdo. Eu não sei agora, mas o que eu consigo te garantir é assim, se você for lá, você tem acesso a isso no GitHub Plane, eu acho que tem Plane, app, content types, tem uma versão com Dexterity. Já se essa, se eu não me engano, é a versão com Dexterity. Eu já vi esse pacote. Uma coisa interessante que é o seguinte, na Plane Conference do ano passado, a impressão que existia é que esses tipos de conteúdo de Dexterity nunca seriam core do Plane. Por quê? A gente, quando tivesse que substituir os tipos padrão do archetypes, seriam todos eles substituídos pelo Deco, que é o novo modelo de construção de página. O que se decidiu? O Deco é muito legal, é fabuloso, só que ele não está próximo de ser completado no prazo que a gente precisa. a gente vai ter um sprint daqui a um mês na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a gente tem o Flecox da Argentina indo, tem gente do mundo inteiro indo pra lá pra trabalhar no Deco, mas o fato é, o Deco não vai estar pronto nem pro Plane 4.3, nem pro Plane 4.4. Então, provavelmente no 4.3 o Dexterity entra, eu acho que no 4.4, com certeza, os tipos de conteúdo já vão ser o Dexterity. Obrigado, então, vamos lá, perguntas? Vamos lá, mais alguma pergunta por aqui? Sim, não, vergonha? Pastores, tem alguma pergunta da internet? Nossos amigos internautas? Vamos lá. Opa, Érico, não, não chegou nenhuma pergunta aqui pelo Twitter pra gente. Tá, vamos lá, só mais uma, duas coisas importantes, isso daqui é um recado principalmente pro, pro, pro Serpa como um todo. O Plane tá evoluindo muito rápido, muito rápido, em termos de tecnologia. Por que que ele tá, ele tá fazendo isso? Porque a gente perdeu, alguns anos, deixando o Plane robusto, tá? Então a gente tinha uma solução que era boa na versão 2.5, era inovadora, ela era muito melhor qualquer coisa que tinha no mercado, só que ela era lenta, a pessoa reclamava. A gente fez o Plane nas versões 3 e 4, que é absurdamente rápido, ele é, hoje é um projeto de software, você controla, tem teste pra tudo, você tem um processo pra fazer release de software, é um negócio bem processual, é algo processual, documentado, e agora a gente vai começar a melhorar o Plane novamente. E aí é que as coisas começam a ficar complicadas, por que? Você tem que começar a acompanhar o ritmo, não significa muito que você tem que pegar um site que tá em Plane 3 e migrar desesperado, mas significa que você tem que desenvolver todos os seus sites novos, na versão mais recente. Por quê? Na hora que você lançou o site, semanas depois tem uma versão nova. A gente cometeu esse erro com o Portal Brasil, alguns de vocês participaram do site? Isso é o que ele falou também, do jeito que ele fala, parece ser um... O Brasil Gov. O Brasil Gov. O Brasil Gov, a gente teve o erro de... Mas isso é verdade. Quanto mais distante da versão mais... Também a gente fez de ligar. Oi, oi. Vamos lá. O pessoal de BH, a gente adorou essa conversa. Mas vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte... Nossa, que legal. O que aconteceu lá no Brasil Gov foi o seguinte... A licitação saiu como o site tem que ser desenvolvido na versão Plone 3.1.7. A Plone 3.1.7 era a versão mais nova no dia do lançamento da licitação. Entre o lançamento da licitação do site e para o Warfare foram lançadas 17 versões do Plone. Está certo? Isso acontece. A gente está recomendado inclusive para os nossos clientes quando eles fazem... Eles pedem dica de licitação a gente fala, olha... O site vai ser lançado na versão mais atual do Plone na data do lançamento dele. Para você não ficar para trás. Por quê? O melhor exemplo é a versão 3.1.7. Eu acho ela a pior versão de Plone que a gente teve em muitos anos. Porque a versão 3.2 que saiu dois, três meses depois ela deixou de ser baseada num Tarball que você baixava na internet e ela começou a ser baseada em eggs. então se você tem sites Plone 3.1.7 manter esses sites é quase um inferno. Porque as coisas elas saem do controle muito rápido você não consegue falar, olha... eu quero a versão específica desse componente não funciona. Então eu acho que a gente não vai ter mais um cenário igual a gente teve de Plone 3.1.7 e Plone 3.2. Mas mantenha-se sempre atualizado. O melhor exemplo é essa história do Dexterity. Dexterity veio para ficar. se você falar assim ah não eu vou continuar desenvolvendo com Arquetypes agora o que vai acontecer é daqui a algum tempo você vai sentir a necessidade de migrar tudo o que você já fez para Dexterity sem nunca ter trabalhado com ele. Então é começa a fazer projetos novos com Dexterity começa a fazer projetos novos com Diazo você não precisa ter o Diazo rodando sozinho você vai ter o Diazo rodando dentro do Plone que é o que está acontecendo por exemplo aqui e você vai se mantendo atualizado com a tecnologia isso para sistemas para sistemas de gestão de conteúdo vai virar uma tendência porque o mercado de sistemas de gestão de conteúdo ele está sendo pressionado pelo mercado de sistemas de software como serviço então é assim se a gente não tiver uma versão nova com funcionalidade nova o Google vai ter uma versão nova com funcionalidade nova e vai tirar a gente do mercado então você é obrigado a sempre estar correndo atrás do rabo mesmo ok vamos lá dúvidas comentários érico diga a Cintia está pedindo para você comentar um pouco sobre a Plone Symposium que você já deu uma palavrinha e sobre o Caipirinha Sprint obrigado Cintia não sabia que você estava vendo daqui a pouco eu te vejo seguinte a gente teve a semana passada aqui em Brasília o Plone Symposium foi uma pena que poucas pessoas do Cerco foram eu consigo contar nos dedos da mão quem foi eu consigo olhar entre a videoconferência e a sala quem foi ah não foto de Giuseppe não está em nenhuma das duas o Plone Symposium foi encontro sul-americano de Plone na verdade ele está se tornando encontro latino-americano de Plone é uma tendência a gente teve 260 pessoas eu não lembro o número exato agora foram três dias de palestra com palestras sobre Plone IPI sobre desenvolvimento do Plone com convidados internacionais com o pessoal da Venezuela falando mas eu acho que isso é uma característica que está acontecendo em qualquer evento de Plone a conferência em si é legal o que é melhor é o sprint que acontece após no sábado e no domingo a gente teve o Caipirinha Sprint que o objetivo era fazer o Plone mais fácil para os novos desenvolvedores a gente trabalhou no Plone IPI a gente traduziu documentação eu tenho aqui inclusive obrigado pela deixa cadê o esse cara não deve eu não sei se está na tela de vocês em BH aqui não está mas o que vale a pena falar é o Plone IPI teve deu um avanço brutal em termos de desenvolvimento daqui é o código dele que tem a base da documentação ele fala onde você pode encontrar documentação dele está aqui dentro mas uma coisa legal é documentação traduzida para português a gente fez um esforço para traduzir uma boa parte da documentação do Plone IPI para português e para espanhol a gente fez a mesma coisa com o Buildout de desenvolvimento padrão deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil só para abrir 4.2 aqui ó vamos subir esse cara esse é o Buildout de desenvolvimento padrão do Plone para quem vai trabalhar com o Plone ele tem toda uma série de documentações ele vai te falar algumas coisas básicas e aqui ele tem a documentação também já com partes traduzidas para português e também com partes traduzidas para espanhol ok deixa eu pegar aqui por exemplo cultura desenvolvedor Plone a Rafa a Tânia a Tânia e a André e mais uma série de pessoas trabalharam nessa documentação qual o objetivo uma vez eu conversei já com o Rafael por e-mail e o Rafael falou pô não acho legal traduzir documentação de código eu concordo só que ao mesmo tempo a gente tem que traduzir um tipo de documentação é aquela de entrada do cara na comunidade então essa daqui que é de como você contribui para o Core do Plone e a do Plone API inclusive a gente usou um mecanismo novo aqui por isso que está até mais vazio a gente já feito uma melhoria e voltou essas vão ser sempre traduzidas para que? para que quando você tiver um membro novo na equipe você fale para ele vai lá olha leia ali porque ali tem toda a informação teve esse sprint de tradução teve o sprint de melhoria do Plone API mesmo cadê aqui Source Plone API uma das coisas mais legais do Plone desse pacote que a gente espera que ele seja copo do Plone em algum momento coisas do gênero User estou aqui Plone.api.user eu tenho o método do Create aqui tem a documentação do método e tem um exemplo de como você usa ele está vendo? User Create Example então se eu vier aqui em Users User Create Example tem uma documentação narrativa tanto as docstrings que estão aqui dentro tanto os testes por exemplo aqui como a própria documentação vocês vão olhar aqui code block python isso daqui tudo é testado a hora que eu mando rodar os testes ele vai rodar essa documentação vai olhar e vai rodar esses testes por isso você vai olhar aqui Invisible Code Block você tem coisas do gênero aliás vocês não estão vendo aqui deve estar super divertido isso você tem parte da documentação consegue mudar de novo para cá a documentação do código ela é narrativa falando olha para criar um novo usuário use o método tal se o seu portal estiver configurado para enviar e-mails para usar e-mails como nomes de usuário você precisa passar o e-mail do novo usuário agora vai está aqui desculpem então esse daqui é o código do Plone API está certo aqui eu tenho documentação sobre usuários isso daqui é só documentação e aqui embaixo eu tenho por exemplo o código criar método criar toda a informação e além disso ele aponta para a documentação oficial a documentação você tem aqui como cria para criar usa esse método isso daqui é porque todo o código Python que eu encontrar ele vai ser executado nos testes esse invisible code block ele serve para preparar o que vem logo em seguida ok está olhando aqui ele fala seta o e-mail como login from Plone import API user create só passa aqui esse cara aqui ele faz o teste se isso funcionou ou não ou seja as pessoas que escrevem a documentação elas também escrevem os testes os casos de teste então a gente não fica numa situação em que ah legal o código é todo testado mas ninguém sabe como usar você vê que é uma documentação narrativa por isso que a gente estava traduzindo a gente estava traduzindo isso daqui tudo para facilitar a vida de quem vai entrar no processo e falar assim como é que isso funciona tal jeito e aqui tem o código que mostra como ele funciona ok o caipirinha sprint foi o sucesso a gente tinha 20 pessoas no sábado no domingo foi um número menor porque o pessoal realmente saiu para tomar caipirinha no sábado à noite obviamente algumas pessoas estavam bem cansadas mas o Chiru por exemplo implementou a versão dessa API em JSON para servir então basicamente você vai poder acessar ter web services em cima de sites pony usando essa API foi um negócio muito muito bom que o Chiru conseguiu desenvolver a gente melhorou fechou vários tickets a gente corrigiu bugs do pony e ali sentado e o que é mais interessante a gente tinha 20 pessoas dessas 20 pessoas pelo menos metade não acho que mais da metade eu acho que pelo menos umas 15 nunca tinham comitado uma linha de código dentro do core do pony eram pessoas que trabalham com o pony há anos como o Jean Ferri a Rafaela Bazanella Tânia e Andréia mas que nunca tinham feito um commit no core do pony e aí a gente estava lá sem todo lado deles é assim que funciona faz e de repente a gente teve só no primeiro dia seis novos commiters no pony pessoas que foram lá e corrigiram coisas melhoraram coisas isso é essencial na hora que você senta com outras pessoas normalmente pessoas que sabem mais que você para trabalhar esses sprints são uma oportunidade única a gente planeja ter um sprint em algum momento de setembro e outubro que vai ser patrocinado pela presidência da república não é Cíntia? ela está ouvindo ela vai falar sim para desenvolver um portal modelo para o governo para sites do governo do executivo então fazer um sitezinho um portal modelo para quem não tem dinheiro olha, está aqui esse é o padrão já acessível já com tema básico já com as ferramentas básicas e coisas do gênero o ideal isso ser feito na verdade num grupo grande de pessoas para que várias pessoas aprendam como a gente está trabalhando isso vai ocorrer em algum momento agora no final do ano mais perguntas, pastore? não, érico não, érico ótimo então queria agradecer vocês eu não sei hoje até a gente tem uma reunião você sabe quem vai, Carlos? além vocês dois? tá importante hoje até a gente vai ter uma reunião porque a gente está refazendo o Portal Brasil para a Plune 4 né e a gente pediu nossa simples TV1 nós pedimos para envolver a equipe de desenvolvimento do Serpro a equipe de suporte do Serpro porque a gente vai trazer várias coisas novas o objetivo disso a gente vai mudar a forma como a gente trabalha internamente para seguir o padrão do Plune a gente vai fazer vai trabalhar com build out fazer release de produto e coisas do gênero coisas que eu sei que o pessoal de Belo Horizonte já faz ter teste em todos os códigos e mais importante a gente vai usar Dexterity vai usar Diazo vai usar tecnologias mais novas e a gente gostaria muito de continuar batendo o papo com as equipes de desenvolvimento para que elas pudessem inclusive nos pautar e corrigir se a gente estiver indo em um caminho que vocês acham que é errado porque no final das contas a gente trabalha com muitos projetos a gente provavelmente está em uma direção boa só que a gente não pensou em todos os cenários então vale a pena questionar vale a pena entender o que a gente vai fazer essa reunião de hoje na tarde o Carlos está então a gente tem um grupo de pessoas daqui que vão estar depois disso eu espero que o resultado da reunião seja o conhecimento público e eu estou à disposição naqueles vários e-mails e coisas do gênero e-mail Twitter para tirar qualquer dúvida vocês tem dúvida de desenvolvimento me fala vocês tem dúvida até onde a Plony Foundation vai até onde a comunidade vai me fala eu estou aqui para ajudar vocês ok e novamente obrigado pela oportunidade foi um prazer voltar aqui ao certo e poder compartilhar um pouquinho dessa dos próximos passos do Plony Érico mais uma vez muito obrigado pela sua disponibilidade a gente está aqui elegendo a Yara como a mãe da colaboração do Plony e ela tem um projeto de reuso dos componentes que o CERP utiliza e a gente também está tratando uma norma de colaboração em que vai ser mais mais simples para o desenvolvedor devolver as melhorias que ele fizer dentro do CERP em nome do CERP sim então a gente acha que vai melhorar bastante a vida do Plony as equipes de Plony do CERP acho que ainda se conversam um pouco tanto as equipes de desenvolvimento como as equipes de infra então a Yara vai ajudar a gente a fazer essa conversa fluir melhor olha muito boa essa é uma iniciativa importantíssima no final das contas é assim quando você compra uma solução proprietária você vem e vem uma consultoria enorme e vem licença você acaba investindo dinheiro e tempo quando é uma solução de código aberto livre fica aquela coisa do ah eu consigo sempre fazer sozinho e aí cada grupo vai fazendo sozinho e não compartilha vocês tem que compartilhar conhecimento vocês tem que compartilhar a experiência é assim eu conheci a fama do Rafael Oliveira antes de muita gente aqui dentro do Cerpro sou um cara que ficava batendo falando olha o Rafael é muito bom o pessoal do Development Core do Plone fica falando do Rafael fica falando das contribuições dele eu acho que assim a gente ter chegado nessa situação é meio ridículo no Brasil ninguém conhecia dentro do Cerpro ninguém conhecia então a gente precisa se falar mais vocês internamente vocês com a comunidade brasileira eu como comunidade brasileira eu como Plone Foundation deixa eu digo eu não espero que vocês saiam colaborando com o Cor do Plone eu espero que vocês colaborem com a comunidade brasileira eu espero que vocês peguem e falem assim então olha a gente resolveu o problema de Captcha em português com áudio ok isso é essencial porque não só o Cerpro usa mas todo mundo usa olha nós resolvemos o problema de fazer uma ferramenta de capa ótimo mas aí a gente resolveu lá na com várias empresas mas tem várias coisas que a gente sabe que vocês estão fazendo que são legais que valeriam a pena serem compartilhadas e assim tudo que vocês precisarem de mim é com pessoa física da simples consultoria empresa que eu trabalho ou da Plone Foundation nós somos à disposição ok obrigado gente pessoal de BH é uma honra obrigado muito obrigado é nos falamos certamente vocês viram o caption um abraço obrigado tchau 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 o nosso próximo evento agendado do CISLI é o treinamento Shell Script que será realizado no período de 17 de setembro a 20 de setembro no CEPO do Jornal São Paulo só para divulgar para vocês agradecemos a presença de todos aqui no auditório o pastor em BH o pessoal que nos acompanhou pelo streaming e ao Érico muito obrigado a todos valeu Hélio valeu Hélio tchau tchau